Famosa, que abandonou os trabalhos na Globo, quebrou o silêncio sobre morte do filho há dois anos, Fernanda Machado usou as redes sociais, nesta terça-feira, dia 24, para desabafar sobre a perda de um filho. Em uma verdadeira carta aberta, ela confessou que, até hoje, ainda é difícil falar do assunto. Em 2019, ela teve a gravidez interrompida e sofreu um aborto espontâneo do segundo bebê. Eu senti na pele a dor dessa perda. Foi impossível para mim não falar dessa dor, do luto que eu estava vivendo, da perda de um serzinho que quase ninguém sabia que existia, começou dizendo. Ele já era tudo para mim. Foi devastador. E fingir que estava tudo bem, que nada estava acontecendo, só aumentava a minha dor. Dividir a minha perda gestacional foi parte do meu processo de luto, parte do meu processo de cura, acrescentou a atriz, recebendo diversas mensagens de apoio dos internautas. Tempos depois, ela conseguiu engravidar novamente do pequeno Leo, que já vai completar o primeiro ano de vida. Foi uma tempestade física e emocional, mas o tempo foi acalmando a ventania, finalizou a famosa. Já faz oito anos desde que a artista decidiu romper com a Globo. O último trabalho dela na emissora foi como Leila, na novela Amor à Vida, de 2013, exibida no horário das nove. Depois disso, ela se mudou para os Estados Unidos, onde vive com a família. Ainda assim, ela pode ser vista atualmente na reprise de Paraíso Tropical, no Viva, um dos canais por assinatura do Grupo Carioca.